Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu venho muito feliz gravar esse vídeo porque o meu amigo Denison Diamond está completando dois aninhos de canal e me convidou para fazer um vídeo para entrar nessa festa aí junto com ele. Então eu quero te desejar, meu amigo, tudo de bom, que teu canal cresça muito e muito mais e que Deus continue te abençoando assim como ele vem fazendo, tá? E aí, gente, o tema do vídeo é cabelos brilhantes como diamantes e eu trouxe um produto para vocês que há muito tempo eu já queria ter dividido porque ele é perfeito, é um produtinho assim barato e muito bom que é a máscara de nutrição intensa da OX eu gosto muito dessa marca, uso alguns produtos que para o meu cabelo dá certo e essa máscara aqui não foi diferente eu venho usando ela há muito tempo essa aqui é a minha segunda, acabou a outra, eu tive que comprar porque ela é muito boa e daí, para começar, a consistência dela é do jeitinho que eu gosto ela é bem durinha, bem firme, gente, eu adoro a máscara assim ela tem um cheiro muito bom, assim, mas é um cheiro tão gostoso que parece um perfume, sabe? Ela é muito simples de ser usada, pode ser usada todos os dias e durante 5 minutos, ali no box mesmo, passa no cabelo, já retira com água no início eu usava ela durante 5 minutos e retirava mas agora eu deixo ali de 15 a 20 minutos, enroladinho assim no cabelo uso só ela, não coloco ampola de vitamina, nem de nada e também não faço toca, tá? mas eu deixo ela um pouco mais no cabelo e o cabelo fica muito gostoso ela nutre os cabelos sem pesar no fio, tá? e realmente não pesa nos fios então aqui atrás tem bastante coisa escrita, muita coisa para ler no vídeo, né? mas aí diz assim, ó, que ela é composta por óleos essenciais de cálamo, mirra e oliva como meu cabelo é muito oleoso, então esse produtinho não pesou no fio e ainda deixou nutrido, deixou hidratado, deixou brilhoso eu piro, né? com o produto quando eu encontro que não pesa no fio e aí eu vou tentar mostrar para vocês o brilho do cabelo, tá? se vocês não conseguirem visualizar, me desculpem eu acho que a minha iluminação aqui da janela está um pouco estourada mas o cabelo, ele é macio, olha, sedoso, tá? aqui ele não está seco com o secador, não tem chapinha, nada disso vocês sabem que eu reluto muito, né? para usar chapinha, calor no cabelo, eu não gosto, gente o cabelo fica um pouco danificado e daí meu cabelo ficou tão bom assim, ó quando eu faço a máscara de nutrição meu cabelo fica uns 4 dias com esse cheirinho maravilhoso e esse balanço e esse brilho e sem contar que ele tem um preço bem legal, né? eu paguei R$9,90 nele, comprei ele no mercado primeira vez eu comprei na farmácia e aí agora eu comprei no mercado então super fácil de encontrar tem 300 gramas de produto aqui dentro e assim, ó, super dica, gente eu super recomendo, sabe? para quem quer dar uma tratadinha do cabelo para quem quer começar a cuidar mais ainda agora com o frio chegando, né? o sol no verão resseca muito, o cabelo estraga porém o frio também a gente usa a água mais quentinha que já estraga o fio o próprio vento, né? dá uma danificada legal no fio deixa seco o fio deixa desidratado então a máscara de nutrição da Ox é uma boa pedida uma bela dica aí, gente eu adoro produtinhos que são baratos e que são bons que realmente a gente pode usar mostrar aí que não são só aqueles produtos caríssimos que dão um bom resultado para o cabelo da gente, né? eu espero muito que você tenha gostado meu amigo Denison fiz esse vídeo com muito carinho para ti tá, guri? tudo de bom que Deus continue te abençoando e te iluminando um beijo a todos muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo